Olá, queridos irmãos e irmãs do nosso grupo Gotas de Misericórdia. Olha, estou passando aqui neste sábado para deixar esta mensagem para você. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Jesus tem um convite especial para você, que deseja provar da paz interior e leveza na alma. Desapegar. Liberte o seu coração de tantos apegos que mais te fizeram sofrer do que propriamente ser feliz. Desapegue de coisas, desapegue de pessoas, status e até mesmo de sentimentos de vingança e rancor que acabaram sendo guardado e cultivado no coração, na expectativa de destruir quem te feriu. Quantas oportunidades você deixou passar na vida por viver preso a tantas coisas ou pessoas que na realidade nunca mereceram tanto desgaste físico e emocional. Peça ao Senhor a graça de ser livre e deixar livre, de voltar a amar mais a Deus e a sua vida. Reencontre em Deus o real valor do que você é. A beleza maior não está no ter e no poder, mas sim de ser aquilo que Deus pensa e espera de você. Que bênção ter uma vida livre e conduzida pelo Senhor, não é verdade? É isso que Deus tem para você. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um ótimo sábado. Gotas de misericórdia. É Deus falando com você. Amém.